Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Jesus Mosquera e o STJ Notícias está no ar. Negado o pedido do ECAD de cobrança de direitos autorais por show de Roberto Carlos realizado no Cruzeiro Emoções em Alto Mar. E você vai ver a nossa entrevista com a advogada Thais Maia sobre risco cirúrgico e os direitos e deveres de pacientes e médicos. Ela responde às principais perguntas enviadas pelas redes sociais do tribunal. E ainda, Superior Tribunal de Justiça reconhece imunidade parlamentar da ex-senadora Marinor Jorge Brito. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O STJ Notícias desta semana começa com uma decisão unânime da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros negaram o pedido do ECAD para a cobrança de direitos autorais por shows de Roberto Carlos em navio estrangeiro. Para os magistrados, seria preciso comprovar que as apresentações aconteceram dentro do limite marítimo brasileiro. O ECAD não pode cobrar direitos autorais de shows do cantor Roberto Carlos realizados em navio estrangeiro. A decisão unânime é dos ministros da terceira turma do STJ. No recurso especial, o ECAD buscava receber direitos autorais de apresentações do cantor Roberto Carlos no Cruzeiro Emoções em Alto Mar, realizados em 2010 em navio de bandeira italiana. Em primeira e segunda instância, o pedido já havia sido negado, porque não ficou comprovado se os shows ocorreram em território marítimo brasileiro. No recurso, o ECAD também pedia a inversão do ônus da prova, já que toda a documentação que indicava o trajeto do navio estava em poder dos réus. Mas, de acordo com o relator do recurso no STJ, ministro Vilas Boas Cueva, esse pedido não se justifica, já que há outros meios legais de se comprovar os fatos. De acordo com o relator, não há dúvidas com relação à realização dos shows, mas não ficou comprovado se eles ocorreram ou não em território brasileiro. E acolher o recurso do ECAD seria o mesmo que permitir a cobrança de direitos autorais de toda e qualquer embarcação estrangeira, o que poderia ser interpretado como ofensa aos acordos internacionais. Seguradora deve arcar com o conserto de carro em oficina de confiança do cliente. Para o Superior Tribunal de Justiça, é direito do segurado escolher a empresa onde o veículo será reparado. Bastam apenas alguns segundos de distração para causar um grande estrago. Se envolver em acidente de trânsito é uma coisa que ninguém quer passar, mas depois que acontece, não tem outra saída. É preciso levar o carro ao conserto. A advogada Carolina Diniz, como milhares de brasileiros, também passou por isso. Para arcar com prejuízo, Carolina acionou o seguro para ela e terceiros. A seguradora falou que não cobriria porque não foi consultado antes e não estava dentro do limite previsto por eles. Embora que eu já tivesse feito o pagamento da franquia, por mim e pelo terceiro. Assim como a seguradora contratada pela Carolina, a Mafre Seguros não aceitou pagar os reparos do veículo de um cliente que fez o serviço em uma oficina onde o orçamento havia sido recusado pela empresa. O motorista pagou o valor da franquia e assinou um documento para que a oficina tivesse o direito de cobrar o restante da seguradora. No STJ, o ministro relator Vilas Boscoeva destacou que o termo firmado entre a oficina e o segurado se enquadra como uma sessão de crédito. O magistrado ainda citou norma da Superintendência de Seguros Privados que garante expressamente a livre escolha de oficinas pelos segurados. Porém, segundo o magistrado, o conserto do automóvel é feito conforme o orçamento aprovado nos termos autorizados pela seguradora. Com isso, a Mafre Seguros terá de pagar à oficina o valor autorizado por ela, descontando a franquia que já havia sido paga pelo segurado. Este advogado explica que as empresas de seguros oferecem benefícios especiais para quem usa oficinas credenciadas, mas é direito do cliente escolher onde prefere fazer os reparos. Se tiver uma de preferência, avisar a seguradora, que vai levar uma de preferência, uma escolhida do próprio consumidor, e pedir a devolução ou até o pagamento do valor que foi autorizado. Ministros do Superior Tribunal de Justiça decidem que consumidor pode optar por procurar a justiça comum, mesmo que contrato imobiliário possua cláusula de arbitragem. Pelo Código de Defesa do Consumidor, a cláusula imposta de forma compulsória não pode prevalecer. A arbitragem é um método extrajudicial criado para resolver conflitos. A cláusula arbitral pode ser inserida nos contratos de adesão com a concordância das partes, como explica este advogado. A partir de um consenso das partes, elas podem eleger uma pessoa para decidir a disputa ou conflito que elas tiverem, sem necessidade de recorrer ao judiciário. Onde a cláusula de arbitragem se fazia presente, o litígio era vedado por via judicial. Mas um consumidor de Goiás entrou com a ação, reclamando o direito de levar o caso para a justiça comum. O homem desistiu de comprar um imóvel e buscava a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos. O juiz de primeiro grau acolheu os pedidos, mas o Tribunal de Justiça Estadual declarou incompetência para julgar o caso, pois o contrato assinado entre as partes possuía cláusula arbitral. Em recurso interposto pelo consumidor no STJ, a imobiliária alegou que o comprador assinou o contrato com a cláusula de arbitragem, o que impedia que ele buscasse solução judicial. De acordo com a relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, a atitude do consumidor de procurar a justiça comum evidencia sua discordância com a arbitragem e pelo Código de Defesa do Consumidor, a cláusula imposta de forma compulsória não pode prevalecer. A terceira turma acolheu o pedido do comprador e determinou o retorno do processo ao Tribunal de Justiça de Goiás para julgamento do mérito da ação. Ele tem a opção de, no momento em que ele decidir resolver o litígio dele com a construtora, ele tem a opção de ir para o judiciário primeiro, ao invés de ir para a arbitragem. Ele pode renunciar à arbitragem para ingressar em juízo normalmente no Poder Judiciário. O STJ Notícias vai para um rápido intervalo e na volta você acompanha uma reportagem especial sobre risco cirúrgico. Eu volto em instantes, então saia daí! O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. O STJ Notícias está de volta com uma reportagem especial sobre risco cirúrgico. De acordo com a lei, é obrigação do médico informar o paciente sobre os possíveis riscos de um tratamento ou intervenção cirúrgica. Na reportagem desta semana, você vai conhecer a história da Luzia, que se submeteu a uma cirurgia simples e perdeu a visão do olho direito. Vai saber também como o STJ tem julgado casos semelhantes, como o do paciente que ficou em estado vegetativo após um procedimento cirúrgico. Para falar sobre esse assunto e responder às perguntas que foram enviadas pelas redes sociais do Tribunal, eu recebo aqui no estúdio a advogada Thais Maia. Muito bem-vinda, doutora. Eu que agradeço. Antes de iniciarmos nossa conversa, eu convido a senhora e você que está nos assistindo a acompanhar uma reportagem especial sobre esse assunto. Ao ser internada, Luísa achou que seria submetida a uma cirurgia simples e sem riscos. E no dia seguinte já estaria livre das dores no rosto provocadas pela neuralgia de trigêmeo. Ela conta que em nenhum momento o médico alertou sobre o risco de ficar cega. Ele não falou nada sobre o risco. Ele disse que não tinha risco nenhum, nenhum risco. Ele disse que ia fazer por aqui, né? Ia fazer por aqui. Aí de repente ele faz uma coisa por aqui, até a base do meu crânio, com chilocaína. Aí ele não falou nada sobre o risco. As dores no rosto pioraram e Luísa perdeu a visão do lado direito. Quando eu vi que o meu rosto todo arrebentado, cega, eu falei, poxa, mas o que aconteceu? Ele não fez o negócio onde ele disse que ia fazer? O meu rosto está todo machucado e o que é que houve? O que aconteceu? Será, meu Deus? O que ele aprontou? Receber as informações corretas sobre diagnóstico, proposta de tratamento e principalmente riscos cirúrgicos é um direito do paciente e dos representantes legais. Se o médico não cumpre essa obrigação, está sujeito a pagar indenização por danos morais, de acordo com o entendimento da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. A decisão do STJ decorre de um caso parecido com o de Luzia. Em vez de dores no rosto, o paciente tinha tremores no braço direito. Após a neurocirurgia, ele ficou em estado vegetativo. A família alegou na Justiça que houve erro médico, mas a indenização por danos morais e materiais foi negada na primeira e na segunda instância, com base em perícia técnica que descartou o erro médico no caso. Em julgamento do recurso da família do paciente, o STJ manteve entendimento de que não houve erro médico. Mas para o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, mesmo sem a caracterização do erro, tanto o médico quanto o hospital são culpados por não informar corretamente o paciente e seus familiares sobre os riscos previstos na cirurgia. Para o relator, o dano indenizável, neste caso, não é o dano físico, a piora nas condições físicas ou neurológicas. Este dano, segundo ele, embora não possa ser atribuído à falha técnica do médico, poderia ter sido evitado diante da informação sobre o risco de sua ocorrência, que permitiria que o paciente não se submetesse ao procedimento. Por maioria, a quarta turma do STJ fixou indenização de R$ 200 mil ao paciente e aos pais. Este médico do Conselho Federal de Medicina explica que uma conversa franca e transparente é a melhor maneira de evitar que a relação iniciada no consultório se encerre nos tribunais. Se você consegue fazer com que o paciente entenda os riscos que estão se submetendo ao fazer aquela operação, e fazer um balanço entre risco e benefício, se ele entender que o benefício é muito maior do que o risco que ele está correndo, ele vai se submeter àquele procedimento de uma forma tranquila, segura, acreditando, porque entendeu, não é? E criando essa confiança que é importante para a prática médica. O presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, Raul Canal, explica que a clareza nas explicações ao paciente é uma obrigação prevista no Código Civil, no Código do Consumidor e no Código de Ética Profissional. O Código do Consumidor obriga o médico ou qualquer fornecedor de serviço a explicar ao consumidor todos os riscos daquele produto, daquele serviço. O Código Civil também obriga, e o Código de Ética Média também obriga o médico a esclarecer o paciente. Se ele não esclareceu, e veja bem, não é quantidade de informação, é qualidade de informação. Qualidade. Não adianta explicar em linguagem técnica. Tem que explicar em uma linguagem que o paciente compreenda, absorva, e entenda toda a dimensão daquele dano que ele pode sofrer para aquele tratamento. A Luísa, que você conheceu no início da reportagem, afirma que se o médico tivesse alertado sobre os riscos, ela nunca teria se submetido à cirurgia. E o marido, Valdeci, nunca teria concordado. Eu acho que a conduta dele não foi ética, né, porque ele estava com uma ideia, falando para a gente uma coisa, e depois ele fez outra, diferente, queria fazer uma aplicação aqui atrás da orelha dela. Aí depois fez uma por dentro da boca, inclusive atingiu os nervos da boca, e deu a pressão demais no olho, cegou o olho. Então não foi nada que ele estava planejando. Lá, na hora, ele mudou o procedimento. Não avisou, porque se eu esse avisar, quem é que... Ah, vai ter um risco de ficar cego. Quem é que ia querer fazer uma cirurgia com risco de ficar cego? Quer dizer, vai curar uma coisa e vem outra. Ele não avisou. Então, para comentar esse assunto aqui com a gente, a advogada Thais Maia. Doutora, ficou bem claro aqui que é necessário ter uma conversa franca, olho no olho, com o paciente. Mas isso também deve ser formalizado, deve ser assinado algum termo de compromisso, de concordância com aquele procedimento? Sim. Com certeza é interessante você documentar, que o médico busque documentar como essas informações foram passadas e quais informações foram passadas. Esse termo, ele tem um nome, é o termo de consentimento livre e esclarecido, TCLE, que tem muita relação com a experimentação científica, com os seres humanos. E como colocado na reportagem, existem hoje, sim, já leis, resoluções, código de ética médica, que determinam a importância e a necessidade desse termo. A gente tem algumas perguntas enviadas pela internet. Essa, primeira, da Marcela Barreta. Queria saber se o médico pode fazer um procedimento cirúrgico no paciente, que não estava previsto, durante uma outra cirurgia que já estava programada, enquanto o paciente está sedado, sem o seu consentimento. Acontece, sim, às vezes, de situações que o médico, ele vai pensando uma coisa, todos os exames demonstram que vai ser um determinado foco, e na hora que abre a pessoa, dependendo do tipo de cirurgia, se percebe o quê? Que tem ali outros focos que devem ser tratados, até alguma questão emergencial pode acontecer naquele momento, às vezes, alguma reação, algo que foi manipulado ao longo da cirurgia. Então, o médico, ele tem que prezar pela vida da pessoa. Então, ele vai ter, sim, essa autorização, mesmo que naquele momento não tenha o consentimento da pessoa. Também da Marcela Barreta. E como se caracteriza e comprova uma urgência para proceder sem autorização, com esse segundo procedimento feito sem o consentimento do paciente? Ainda nessa linha do que a gente está conversando. Bom, nesse caso aí, a gente vai entrar numa seara que é extremamente técnica. De fato, vai ser uma situação que vai demandar um protocolo, que vai demandar um comportamento daquele técnico, daquele profissional que ele que vai conhecer e conseguir atestar junto com uma equipe médica, porque uma cirurgia acontece com uma equipe, né? Então, a equipe vai tomar aquela decisão de que é necessário que se proceda daquela forma e que o caso configura uma urgência. Mais uma pergunta enviada pela internet, também da Marcela Barreta. Existe uma norma que prevê a necessidade de autorização por escrito do acompanhante do paciente? Mais ou menos aquilo que a gente conversou no início, né? É, então, nesse caso, tem bem relação com isso. A gente tem uma situação, falando de uma pessoa que é maior de 18 anos, que é capaz de ser própria dos seus atos, a gente vai falar do consentimento dessa pessoa, da autonomia dessa pessoa. Essa pessoa, normalmente, ela vai ser acompanhada, né? O médico, ele pode recorrer a esse acompanhante, dependendo da situação, né? Às vezes, uma escolha, às vezes, um estado de necessidade ali, né? Como que vai se proceder, ele pode até recorrer, mas ele vai ter que ficar mais atento aos seus conhecimentos e ao que aquela situação demanda. Agora, quando a gente fala de uma criança, existe também um termo que é específico para a criança, que é o termo de assentimento, né? Diferente do termo de consentimento, ele é um termo que é voltado para os menores de idade e ele também vai conter as informações de acordo com a idade da criança. Então, a criança também tem que ser informada, a criança ou o adolescente, só que também é necessária a autorização dos representantes legais. Última pergunta, enviada pela internet. Valéria Oliveira, de Maceió, Alagoas. Pergunta enviada pelo WhatsApp. Ela questiona, Quando o paciente é lesado por um erro na cirurgia, o hospital é responsável pela falta de informação do médico ao paciente sobre os riscos de uma cirurgia? Posso entrar na justiça contra os dois, médico e hospital? Então, ela colocou duas situações ali, né? Um erro numa cirurgia e falta de informação. São duas situações diferentes e as duas situações vão caber danos, ela vai ter que provar o dano de cada uma dessas situações. Eu acho que o que ela está falando é da chamada responsabilidade solidária que o hospital, a princípio, pode ter em relação ao médico, certo? Então, nesse caso, é interessante que o paciente procure entender qual é a relação do médico com o hospital, certo? Por quê? Porque hoje em dia existem já relações que são muito voltadas, por exemplo, como se o hospital fosse apenas o espaço em que o médico trabalha, não tendo uma relação com a clínica daquele médico. Ou seja, aquela clínica, ela ocupa o espaço físico, ela aluga aquele espaço físico, certo? Para que o médico atue no âmbito da sua clínica, mas o hospital onde essa clínica fica não tem relação, por exemplo, o serviço de limpeza é diferente, o serviço de esterilização é diferente. Então, vai depender muito dessa relação que a pessoa daí, ela tem que buscar entender qual que é. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E o programa vai para mais um rápido intervalo. Na volta, você vai ver. Superior Tribunal de Justiça reconhece imunidade parlamentar de ex-senadora acusada de criticar decisão judicial. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial, www.stj.jus.br, e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da Jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta. Ex-senadora Marinor Jorge Brito não pode ser responsabilizada por críticas feitas à decisão judicial do Pará. Para a ministra Nancy Andrigue, as críticas se enquadram na função fiscalizadora da atividade parlamentar. Nesse caso, dois desembargadores entraram com a ação pedindo indenização pelos prejuízos extra-patrimoniais causados pela ex-senadora Marinor Brito após entrevista em que ela criticou decisão que aceitou o recurso de um ex-deputado condenado por estupro de vulnerável. O pedido dos desembargadores foi aceito pela primeira e segunda instâncias e por isso a ex-senadora recorreu ao STJ. A relatora do caso, a ministra Nancy Andrigue, aceitou o recurso. Ela entendeu que as críticas feitas por Marinor Brito para um jornal paraense se enquadram no contexto da atividade parlamentar. Isso porque, segundo a magistrada, além da atividade legislativa, os parlamentares também devem exercer a função fiscalizadora, o que inclui verificar como as leis são aplicadas pelos órgãos de jurisdição. A magistrada reforçou ainda que a imunidade não é um privilégio pessoal, mas sim uma garantia para o desempenho do cargo. Erro da administração pública não obriga servidor a devolver valores recebidos de boa fé. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento do TRF-4 e negou o recurso da Universidade do Rio Grande do Sul. A segunda turma do STJ confirmou o entendimento de que os valores pagos a mais no salário por erro da administração não devem ser devolvidos quando recebidos de boa fé. Os ministros isentaram uma servidora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul da obrigação de devolver quantia recebida há 20 anos por erro da instituição. O fato ocorreu durante o processo de aposentadoria da servidora, que foi informada de que a parcela correspondente às horas extras incorporadas ao salário seria retirada dos seus proventos por determinação do Tribunal de Contas da União, que exigia também a restituição dos valores recebidos indevidamente. Ela recorreu ao TCU alegando impossibilidade de reposição dos valores recebidos de boa fé, mas o Tribunal de Contas negou o pedido e o caso foi para a Justiça. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região considerou inadmissível o desconto quando o equívoco é fruto de um erro administrativo e a quantia é recebida de boa fé. A universidade interpôs recurso especial no STJ, onde o relator, ministro Herman Benjamin, afirmou que a decisão do TRF4 está de acordo com a jurisprudência. Durante o voto, o ministro lembrou que o pagamento referente às horas extras reconhecidas em ação trabalhista foi considerado ilegal somente quando o processo de aposentadoria foi encaminhado ao TCU e destacou que a lei prevê a reposição de valores pagos indevidamente, mas após comunicação prévia. De acordo com o relator, o entendimento do STJ, em decorrência de princípios gerais do direito, como a boa fé, impede que valores pagos de forma indevida sejam devolvidos ao erário. Rádio Terra AM de São Paulo é condenada a pagar R$ 100 mil por danos morais e materiais e não poderá mais usar a marca Tupi. O Superior Tribunal de Justiça negou o recurso da empresa que usava o sinal sem autorização da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, a titular exclusiva da marca desde 1997. Para ter exclusividade sobre o nome de um serviço ou produto ou ainda um logotipo que o identifique, você precisa registrar uma marca que pode ser nominativa, figurativa, mista ou tridimensional. Este advogado explica que é preciso estar atento aos critérios para realizar o registro. O que eu preciso observar é se uma empresa já fez o pedido de registro desse nome ou dessa marca na mesma área de atuação minha. Então, se eu sou uma empresa prestadora de serviços de segurança, por exemplo, e eu pretendo registrar a minha marca e o meu nome, eu preciso ver se nenhuma empresa no mesmo ramo usa o mesmo nome ou se usa um nome semelhante, se não vai haver confusão que possa remeter a isso, porque nada impede que eu tenha o registro de nomes idênticos ou de marcas parecidas, mas que sejam de serviços distintos. O uso de nome ou marca idêntica em empresas do mesmo ramo pode causar confusão ao consumidor. Com este entendimento, a terceira turma do STJ negou o recurso especial da Rádio Terra AM, que utilizava a marca Tupi de titularidade da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. A Rádio Carioca recorreu à justiça, onde alegou que desde 1997 é titular do uso exclusivo da marca Tupi e dos direitos de propriedade em todo o território nacional e que a Rádio Terra, situada em São Paulo, passou a utilizar o sinal sem autorização, o que configura a ofensa do direito de propriedade. No decorrer do processo, a Rádio Terra foi condenada a interromper o uso de qualquer nome ou signo que se confundisse com o nome Tupi e com as marcas da Rádio Tupi Super e Rádio Tupi e ainda a pagar indenização de R$ 100 mil. A Ré recorreu ao STJ, onde questionou o valor da indenização e alegou que a expressão Tupi seria de uso comum e por isso não haveria direito de exclusividade sobre ele. Durante o julgamento do recurso, a ministra Nancy Andrigli lembrou a tese firmada pela segunda sessão do tribunal de que uma vez concedido o direito de uso exclusivo do sinal há que se fixar como premissa a validade de tal concessão considerando os efeitos legais. Por unanimidade, a terceira turma manteve a condenação da Rádio Terra que não poderá mais usar a marca Tupi e deverá pagar indenização no valor de R$ 100 mil. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, negou o pedido de eliminar em habeas corpus a um ex-inspetor da Polícia Civil do Rio de Janeiro condenado após investigações da Operação Gladiador. O ex-policial queria guardar em liberdade o resultado dos recursos no processo criminal a que responde pelos crimes de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A urgência foi negada. As questões principais da ação serão julgadas pela sexta turma do STJ. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ribeiro Dantas, negou o pedido para que o líder de milícia, Jerônimo Guimarães Filho, denunciado por tentativa de homicídio duplamente qualificado, estivesse presente ao interrogatório durante a sessão do Tribunal do Júri. A decisão foi fundamentada na periculosidade do réu e foi mantida a realização do interrogatório pela videoconferência. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo prescricional nas ações de cobrança de transporte terrestre de mercadorias é de cinco anos e os contratos são regidos pelo novo Código Civil de 2002. Para a relatora ministra Nancy Andrigue, a norma do Código Comercial que previa prazo de um ano somente é aplicável aos casos ocorridos na vigência do Código Civil de 1916. E o STJ Notícias termina aqui. Na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanha o que acontece no Tribunal pelas redes sociais e pela nossa página na internet. Obrigado e eu te vejo na próxima semana. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Obrigado.